Você já tentou criar um servidor no Discord, configurou bots, permissões, cargos e canais, e aí deixou tudo pronto, só que no final das contas meio que ninguém entrou no seu servidor, e seu trabalho meio que não serviu pra muita coisa? Pois é, muitas pessoas passam por isso, na verdade a maioria das pessoas acabam passando por isso quando criam seu primeiro servidor do Discord, e isso é muito comum, não se preocupe, mas no vídeo de hoje eu vou falar exatamente dicas pra você passar dessa fase e conseguir começar a ganhar membros pro seu servidor. Eu fiz aqui uma lista de dicas pro vídeo de hoje, que seria o que eu faria se eu começasse do zero no Discord de hoje pra poder crescer uma nova comunidade, inclusive contando como se eu não tivesse aqui o canal do YouTube, nem nada. Ah galera, a cada 4 pessoas que assistem aqui o meu canal, só uma se inscreve, e as outras 3 acabam perdendo coisas como Nitro e atualizações exclusivas que eu lanço aqui, então considera se inscrever aí embaixo, é de graça e você não vai perder nada fazendo. Fala galera, aqui é o Dune, você tá no maior canal sobre o Discord da América Latina, e no vídeo de hoje a gente vai dar aqui várias dicas pra vocês, pra vocês crescerem, a sua comunidade no Discord, vou abordar várias perguntas que vocês me fazem frequentemente, e também algumas dicas a mais, como qualquer youtuber vai falar, né, vai falar pra você assistir o vídeo até o final, mas esse vídeo aqui especificamente é muito importante que você assista a tudo, porque eu vou dar várias dicas aqui, mas no final eu vou meio que pegar essas dicas e vai virar uma dica só muito importante, então é bom que você assista a tudo o que eu vou falar pra você não sair com as pontas soltas, beleza? Então pro primeiro tópico de hoje aqui, eu trouxe uma coisa muito importante, que é o tema e o nome do seu servidor, muita gente me pergunta sobre isso, e muita gente empaca aí, não consegue escolher um tema pro servidor, não consegue se decidir, e a mesma coisa pro nome, né, não consegue escolher, acaba colocando qualquer coisa, e assim, essas são coisas muito subjetivas, mas é uma coisa que vocês me perguntam bastante, primeira coisa, vocês me perguntam sempre qual é o tema que ganha mais membros no servidor, qual é o tema que mais faz sucesso, se é servidor de interação, servidor de estudo, servidor de hype, qual é? E assim galera, o tema, não existe isso de tema que você faz, e aí esse tema vai dar mais membro, porque é um tema super legal, não existe isso. Na minha opinião, um servidor do Discord tem que ser alguma coisa que você tenha um certo conhecimento, por exemplo, eu tenho conhecimento de Discord e de programação, e de coisas assim no geral, de tutoriais, então o meu servidor no Discord, ele é voltado pra isso, a gente tem abas ali de suporte de programação, a gente tem abas que ajudam você no Discord de suporte, e aí a gente foi expandindo um pouco isso, a gente foi colocando ali também abas de interação pra galera conversar, fui colocando abas de jogos pra galera jogar um bot legal e tal, então eu fui fazendo mais ou menos assim, eu fui pegando ali alguma coisa que eu poderia ajudar as pessoas, que as pessoas faria sentido elas estarem no servidor só por causa daquilo, que era mais a parte do suporte, dos tutoriais, e aí eu fui expandindo a parte disso, então meio que eu não tenho um tema definido, e eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que não importa muito o tema, e o que importa é que as pessoas elas se interessem de estar na sua comunidade, que é uma coisa que eu vou falar já já também. E aqui alguns exemplos de alguns servidores bem nichados, tá? Por exemplo, tem esse aqui, o escoteiro Discord, que basicamente o dono dele, que é o Gustavo, então o servidor dele é focado nisso, ele basicamente posta todas as atualizações aqui, a gente tem acesso a tudo, e é um servidor muito útil, vale a pena você continuar nele, e por isso ele tá crescendo bastante. Nesse caso aqui, ele fez um servidor bem mais nichado, né, que tipo assim, ele pode até ter uma aba de conversa aqui, mas não é muito, o servidor é realmente mais focado na questão das atualizações e tudo mais. Você consegue deixar menos nichado, né, como eu falei, o meu próprio servidor é mais ou menos assim. E aí você pode ir brincando mais ou menos com isso. Você inclusive não precisa escolher um tema de cara, você pode deixar algo mais aberto e depois fechar. Só não muda muito o seu servidor do nada, né, porque senão o pessoal vai estranhar. Ou então tipo assim, o seu servidor é de hype e interação, aí você tira toda a interação e bota só jogos. O pessoal vai estranhar. Mas você ir adaptando, dá sim que é válido. E sobre o nome, minha opinião é um pouco mais curta. O nome não importa, galera. Basicamente, você coloca um nome que não atrapalha, já tá ok. E aí você pode usar a sua criatividade. Ah, Duny, mas eu não tenho criatividade. O que é que você faz então? Você vai pegar o seu servidor, você já escolheu o tema, você já escolheu como ele vai ser, e aí você pega alguma coisa que significa o seu servidor, e aí você vai pensando. Então, por exemplo, se o servidor é de Pokémon, você pode começar pensando coisas relacionadas a Pokémon pra você colocar. Por exemplo, sei lá, mochila do Ash, ou então Pokébola, alguma coisa relacionada a isso. Se o seu servidor é de tutoriais como o meu, você pode colocar alguma coisa relacionada a um laboratório, que o pessoal vai e aprende, ensina e conversa. Então, você pode ver o que o seu servidor é, o que ele se parece, palavras que fazem sentido com ele, e aí você pode ir colocando no título, você pode brincar com as palavras. Não precisa ficar pegando palavra bonitinha, cara, o seu servidor, o nome dele vai ser importante, claro, mas o mais importante é o servidor em si. Agora, se eu tivesse que dar dicas pra poder fazer o seu servidor, eu faria essas duas coisinhas aqui. Primeiro de tudo, galera, que no nome do servidor, eu escolheria nomes curtos e fáceis, da pessoa falar rápido, da pessoa conseguir escrever, né, não pegar aqueles nomes em alemão, assim, que a pessoa não consegue escrever quando vai compartilhar o servidor, ou que não consegue falar, ou que não consegue lembrar mesmo, assim. Tente fugir de nomes complexos demais. É uma recomendação que eu dou. Agora, outra coisa também é que é interessante você colocar aqui no seu servidor algumas coisas além do título, assim, você, tipo, coloca um título, coloca um emoji ou divisória, e aí coloca palavras-chave, porque isso aqui vai ajudar você na hora da busca, tá? E, por exemplo, se eu venho aqui no Explorar Servidores Públicos e pesquiso aqui tutoriais, por exemplo, ó, ele já acha, ele te leva aqui em terceiro local, porque a gente tem as palavras-chave tutoriais tanto na descrição, quanto no título. Então, você colocar as palavras-chave aqui pode ajudar. Isso aqui não faz tanta diferença, assim, tipo, gigantesca, principalmente se você não tem a aba Comunidade ativada ainda, não vai fazer diferença se você não tá no Descobrir. No Descobrir, se não me engano, você precisa ter mil membros pra poder entrar, mas é uma dica, assim, que eu daria. E pronto, vamos falar aqui que a gente já tem o nosso tema e o nosso nome do servidor pronto, e agora a gente tem que ir pro servidor em si. E aí a gente vai entrando no segundo tópico de hoje, que é você ter um servidor do Discord bem feito. Eu já vejo muitas pessoas aí que querem ter um monte de público, quer criar um servidor, quer bater meta de membro, quer ganhar um monte de membro pra sei lá o quê. E isso da noite pro dia, normalmente, né, a pessoa assiste um vídeo meu que não tem problema nenhum e já se anima. Muitas vezes a pessoa cria ali um servidor do Discord, vê um vídeo no YouTube e se anima, né, pra fazer tudo em um dia só. Meu Deus, quero lançar meu servidor hoje e aí vai entrar um monte de membro. Calma, não vai ser assim que funciona. Você precisa criar um servidor do Discord de qualidade. Pra você criar um servidor do Discord de qualidade, isso não vai ser feito em um dia. Você não vai ter a experiência, infelizmente, pra fazer isso em, sei lá, um dia, dois dias. Mas não se preocupe, isso é normal. Eu, quando comecei, demorei meses, talvez até anos, pra poder ter uma boa experiência de como funciona o Discord. Hoje, felizmente, vocês têm, por exemplo, canais do YouTube que dão dicas, tutoriais, essas coisas todas. A gente tem bots funcionando muito mais fácil. Então, facilita bastante, já vai agilizar bastante o processo. Mas você precisa ter um servidor bem feito, tá? Você precisa ter esse tempo, né, de aprender e ir fazendo o seu servidor com o tempo, pra depois você realmente ter certeza ali que o servidor tá de boa qualidade. E que aspectos são esses que trazem qualidade pro meu servidor? É, configurações básicas, tá? Bem feitas. Tanto de permissão, dimensão, essas coisas todas de comunidade. Aquelas configurações básicas que tem nas configurações do servidor, você precisa fazê-las bem. Outra coisa, cargos e permissões. Precisam estar bem configurados, de forma conexa, que não causem bugs. A estética de canais também. Tanto como é que você faz os seus canais aparecendo pro usuário, eles têm que estar de forma uniforme, eles têm que estar numa ordenação bem feita pro membro usar o servidor da melhor forma possível. Também tem o aspecto da segurança, que assim, segurança é uma coisa bem complexa no Discord, mas assim, pro seu servidor inicial, você não precisa dessa segurança toda. Você fazer ali módulos básicos, já vai ser o suficiente. Eu tenho playlist ensinando a fazer segurança de servidor aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês. E tem duas coisas importantes aí. Muita gente me fala, Duny, eu tenho um servidor muito bem feito aqui, tá ótimo, todo perfeitinho, mas não entra ninguém. Primeira coisa, muita gente que vem me falar que tá com um servidor muito bem configurado, muito bem feito, se eu entro pra ver o servidor da pessoa, eu com certeza consigo achar um monte de erro esdrúxulo. Normalmente você não tem muito essa consciência no início, se o servidor realmente tá bem feito ou não. E outra coisa, você ter um servidor bem feito, não automaticamente isso vai significar que o servidor vai crescer. Contudo, se você não faz o servidor bem feito, você tem a certeza que ele não vai. É muito difícil um servidor mal feito crescer. Realmente, eu acho que eu nunca vi assim, só em casos muito específicos que a pessoa tem uma divulgação muito forte por fora do Discord, ela consegue. Mas provavelmente não é o seu caso se você tá assistindo esse vídeo. E outra coisa importante também, Duny, é o seguinte, quando eu consigo divulgar meu servidor e a pessoa entra ali na minha comunidade, pra que é que eu preciso me preocupar tanto na qualidade do servidor em si? O membro, ele já entrou, ele já tá ali dentro. Por que é que eu preciso ficar me esforçando? Não é melhor eu focar mais em divulgar? E assim, galera, isso tá completamente errado, vocês já devem imaginar o porquê. Mas, o seu servidor, ele, você quer ganhar membros, né? Você quer passar, sei lá, de 50 membros pra 100 membros do seu servidor. Aumentar 50. Quer ganhar a quantidade de membros. Só que você tem que lembrar que pra você crescer esse número, você não precisa só fazer com que membros entrem. Você também tem que fazer com que os membros não saiam. Porque isso acontece muito e não tem jeito. Isso é uma coisa natural do Discord. As pessoas vão sair do seu servidor com o tempo e vão sair todos os dias. Todo dia vai sair alguém. Pra vocês terem uma ideia, o Elite Lab, que é o servidor do canal, mais de 500 pessoas saem todos os dias. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E não tem como evitar isso. E a gente mesmo assim, continua fazendo o servidor crescer. Porque o que importa é o saldo do final do dia. Por exemplo, se no seu servidor entraram 10 pessoas hoje, mas saíram 3 pessoas, por exemplo, o seu saldo do final do dia vai ser 7. Você vai ter um saldo positivo de 7 pessoas. Se o seu saldo estiver positivo, é porque o seu servidor está crescendo. Se o seu saldo estiver negativo, é porque o seu servidor está caindo. Então, o que importa no final do dia, não é só você conseguir divulgar mais o seu servidor pra que mais membros entrem. Você tem que fazer um servidor que menos membros saiam. E como é que você faz isso? Você engaja os seus membros, você faz com que o seu servidor tenha alguma coisa muito especial que só vai ter nele. E fazendo um servidor bem feito, que não tenha bugs. Além do fato que se o servidor for bom, as pessoas que estão nele vão começar a divulgar para os outros amigos. Esse tipo de crescimento não é o maior crescimento que você vai ter, mas é um tipo de crescimento que sempre funciona. E com um servidor bom, inclusive, assim como o movimento natural de pessoas saírem do seu servidor, se sua comunidade for de qualidade, você vai ter também um movimento natural de pessoas entrando. Mesmo que você não divulgue nada, você não tenha nenhuma forma de divulgação, vai ter pessoas convidando amigos pra entrar porque ele gostou da comunidade. Ou então porque a comunidade fica melhor se ele convidar alguém. Então o que é comum você fazer é você ter certas formas de divulgação, mas você fazer um servidor de qualidade pra que esse movimento natural de pessoas entrando seja maior que o movimento natural de saída. E pro segundo tópico de hoje, eu quero falar sobre você criar um servidor do Discord bem feito. Isso vai ser muito importante pro seu crescimento. Você não precisa ser o melhor criador de servidores do mundo, mas é muito importante que você tenha um servidor de qualidade pra você crescer a sua comunidade. E o que é um servidor de qualidade? É você ter as configurações básicas bem feitas, as configurações de missões, de avisos, as configurações que tem lá no botão configuração de servidor. Você ter seus cargos e canais e permissões bem configurados, sem bugs, sem alguma coisa que não deveria acontecer acontecendo. É você ter um servidor também que engarde o seu membro, que ele entre ali e não sinta vontade de sair. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E também segurança. Você precisa de um servidor com segurança pra você não perder as coisas que você progrediu. E aí muita gente chega pra mim nos comentários, na DM do Discord e fala Pô, Duny, eu tenho um servidor muito top aqui que eu fiz, tá bem configurado, tá tudo certinho, mas ele não cresce. Por que que isso acontece? Primeiro de tudo, galera, a maioria das pessoas, querendo ou não, que vem falar isso pra mim, poxa, meu servidor tá aqui, analisa ele, e aí por algum motivo eu analiso, seja nas lives já analisando e assim por diante. Cara, a pessoa fala que o servidor tá perfeito, tá tudo bem configurado, quando eu entro eu vejo muito erro. Então assim, é muito comum que você ache que o servidor tá perfeito, mas às vezes ele não tá. E tá beleza, o meu servidor list leve também não tá perfeito, tem alguns serviços que eu tenho que modificar. Mas nunca acho que o seu servidor tá, não precisa melhorar em nada. A maioria dos servidores que eu vejo por aí precisa sim melhorar em bastante, tá? Inclusive, já fazendo um jabazinho aqui, tem o treinamento dominando o Discord, que é o meu treinamento que eu ensino a você a criar o seu servidor, a mexer no Discord, a criar bot e assim por diante. E lá na comunidade do curso, muita gente vai me perguntando, Pô, Duny, o que é que você achou que eu podia melhorar? E aí eu vou ajudando o pessoal. Então se você quiser fazer parte, tanto do grupo, e também tem acesso a todas essas aulas aí que eu falo tudo sobre o Discord de uma forma bem completinha, você pode se inscrever, o link vai estar aqui na descrição. E agora, galera, chegando aqui na terceira dica de hoje, certo? Que pra mim é uma das mais importantes, é a questão do networking e da experiência. Aqui no vídeo, e pra vocês talvez seja até óbvio, que você vai precisar de experiência nos seus servidores pra poder ele se tornar uma boa comunidade. E a experiência, querendo ou não, você só ganha com o tempo, praticando. Você não consegue ter experiência em alguma coisa, do nada, do dia pra noite. Claro que você pode estudar bastante, ver os meus vídeos e tal, você vai crescer muito mais rápido, você não tem a dúvida. Pesquisando aí na internet também. Mas, cara, da noite pro dia não dá, certo? Tem que ser uma coisa que você vai estudar com o tempo, que você vai praticar, que você vai ver outras pessoas fazendo, e aí você vai aperfeiçoando o seu trabalho. É assim que funciona. E se eu fosse, né, criar um servidor do zero, fosse começar no Discord totalmente do zero, hoje sem YouTube nem nada, eu tomaria algumas estratégias, né, que seria relacionada ao meu crescimento no Discord em si, não ao crescimento de um servidor só. Você não tem que investir só no seu servidor, você tem que investir em você no Discord. Você tem que investir em experiência, você tem que investir em networking, que é a sua rede de contato dentro do Discord, dos seus amigos, quem você pede ajuda ou então oferece ajuda. É muito importante que você faça parte de comunidades, que você entre em um staff de um servidor que você considera boa, você comece a fazer amigos de pessoas que também estão no mesmo meio, que tem comunidades grandes, que gerem comunidades, e aí quando você começar a ter contato com o pessoal é importante que você entre em grupos de redes que tenha todo esse contato. Eu tenho vários aqui, grupos tanto privados quanto grupos abertos, tem até o grupo oficial do Discord, que é bem difícil de entrar, que ele é ótimo para você fazer esse contato, porque isso vai facilitar muito o seu processo no Discord, vai fazer você ganhar tempo, vai facilitar o seu trabalho, e se facilitar o seu trabalho, vai ajudar você a focar no que realmente importa, que é, no seu caso, ganhar mais membros. Além de que com o networking você consegue pedir ajuda, velho, se você tem amigos na comunidade que tem ali um serviço, você pode pedir para eles divulgarem esse novo projeto. Claro que você não vai vir amigo de alguém por causa disso, não precisa nem falar, mas se você tem um networking, se você faz amigos no Discord, se você sempre está compartilhando informação, ajudando as pessoas, com certeza as pessoas vão te ajudar também. E aí você vai crescendo no Discord, você vai crescendo uma comunidade, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem que você faz um bom trabalho, e quem faz um bom trabalho não é esquecido, galera, sempre lembrem disso. E pelo amor de Deus, evitem intriguinhas, no Discord o que mais tem é intriguinhas. Eu sei que às vezes a galera é jovem e tal, e aí todo aquele sentimento forte de paixão, ódio, mas calma, relaxa um pouco, as coisas não são tão assim. Mas para resumir essa dica, ao invés de você só crescer um servidor, uma comunidade que você criou, cresça você no Discord, passa o projeto que as pessoas olham e falam, nossa, esse cara faz um bom trabalho. Mostra esse trabalho, mostra para as pessoas o que você está fazendo, vira staff, mostra que você gosta de fazer as coisas, você se interessa, você descobre, você é ágil, porque no final do dia o que vai importar não é aquela quantidade de membros que você tem no servidor, que você nem sabe se são ativos ou não. É de fato o seu conhecimento na plataforma, quantas pessoas enxergam isso de você, quanto você consegue desenvolver coisas de forma rápida, efetiva. tem diversos exemplos que eu mesmo aqui no canal já divulguei um monte de servidor porque o servidor era muito bom. Por exemplo, no início do servidor teve um cara chamado Thomas que ajudou bastante aqui na comunidade, certo? Ele ajudou a fazer aqui bastante da parte da estética, claro que a gente já tinha muita coisa pronta, mas ele ajudou a aperfeiçoar e até hoje a gente divulga aqui o servidor dele no nosso agradecimento do Elixie Lab, ele ganhou bastante membro por causa disso, por fazer um bom trabalho. Tem até aqui o próprio Discord Escoteiros que eu sempre falo no canal, que é o do Gustavo, ele sempre me ajuda um dos bots lá pra gente, isso foi muito top. Então é mais ou menos essa a dica, beleza, galera? E claro, só lembrando, galera, você não vai tentar virar amigo de alguém pra pessoa te divulgar. Se você vai tentar amizade ou forçar alguma coisa com alguém só pra se beneficiar, a pessoa vai perceber isso. Não é esse objetivo você ganhar coisas das pessoas, o objetivo é você crescer, você ter conhecimento, você ter experiência, beleza? E é isso, galera, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre as menções no Discord, muita gente faz isso no seu servidor e isso acaba fazendo que um monte de membros saiam, então dá uma olhada nesse vídeo aqui pra você não cometer esse erro. E eu também vou deixar essa playlist aqui, tá? Aqui tem várias dicas pra vocês, então assiste todos os vídeos pra você ficar fera e conseguir crescer no Discord. Então é isso, galera, até a próxima pra vocês aí, tchau, tchau.